Capítulo 31 Jerônimo, você precisa se acalmar. Alana suplicou pela décima vez, vendo o estado de fúria do cunhado e amigo. Como você quer que eu me acalme? Gritou, batendo insistentemente na página do diário onde Giovanna contava sua história. Eu vou matar aquele infeliz, vai ser agora. Os olhos verdes encheram-se de lágrimas, quando se lembrou de Giovanna. Eu não devia ter saído do apartamento naquela noite. Se eu tivesse ficado lá ela teria me contado do bebê e nós, nós. O meu Deus. Meu amigo eu também sofro muito pela Gil. Não se esqueça da amizade que nós tivemos, não se esqueça do quanto é difícil para mim controlar tudo que eu sei sobre ela. Fingir para todos os policiais que nós não a conhecemos pessoalmente, que ela não foi como uma irmã para mim, que ela não foi minha cunhada. Mas se nós dois estivéssemos no apartamento aquela noite, ele nos mataria, seria pior se soubesse da gravidez porque você teria que ver a mulher que você ama morrer com seu filho no ventre. A Desiree acabou de nos ligar, falou que o Giuseppe está fazendo André e a Susana de refém. precisamos agir agora e precisamos de você calmo para cuidar do seu filho, ele não vai estar bem emocionalmente, vai precisar do delegado Jerônimo e não do pai revoltado com o homem que raptou a mãe dele, privando ele da convivência por mais doloroso que seja para você admitir isso. Jerônimo odiava concordar, Alana era o bom senso em pessoa, desde muito nova. Acionou as viaturas, preparou a equipe e ligou para Emily. Susana teve como única exigência que a nova amiga estivesse com ela no momento da prisão do pai e irmãos, ainda que fosse errado concordou. Não diga nada a Laura e Emily, vamos manter tanto ela quanto Giovanni fora disso. Eles acabaram de começar a namorar e pelo que os policiais me disseram estão em um encontro agora. Jerônimo pensou no bem-estar do neto. considerando o estado de nervos em que o rapaz ficaria ao saber de tudo o que estava acontecendo. Tá bom delegado, o que eu faço? Esteja em uma viatura para receber a Susana e o André assim que saírem da mansão, uma equipe vai estar na porta da casa, outra vai para dentro, e eu vou com mais três policiais arrombar aquela porta e se for preciso mato ele para tirar meu filho de lá de dentro. O espanto tomou conta de Emily. Seu filho? Não é hora para perguntas Emily, no tempo certo vai todo mundo ficar sabendo. Giuseppe era o filho primogênito de Tito e Gaia Greco, casal renomado na Itália. Além dele, geraram também Ludovica e Ginevra. Desde muito novo, ele demonstrava um comportamento fora do comum. Era constantemente repreendido por Tito, que tentou passar os mesmos valores aprendidos durante toda uma vida ao filho. Os três foram cercados de amor e carinho durante toda a infância, o único que destoava era Giuseppe. Ludovica casou-se aos 15 anos, mudando-se para a Espanha com o marido. Tito decidiu nomear como única herdeira a filha mais nova, Ginevra, um verdadeiro doce de garota, aquela que mais sofria com as crueldades do irmão. Até então, o psicopata de grau maior, se limitava a cometer apenas crimes pequenos, como roubos na empresa do pai e etc. Ciente de que ficaria sem nada, começou a molestar a irmã. Enfurecido, Tito ameaçou matá-lo diversas vezes, sendo impedido pela esposa que acreditava na redenção do filho. Como última esperança de salvar o filho, Tito resolveu interná-lo em um hospital psiquiátrico. Após cinco meses, o jovem Giuseppe manipulou toda a família de forma argilosa, demonstrando arrependimento por tudo o que fez, chorando, se lastimando e outras coisas. Foram necessários apenas 30 dias para planejar a vingança, matando os pais e a irmã friamente enquanto dormiam. Casou-se com a jovem Beatrice aos 20 anos, a intenção era manter o padrão familiar tradicional imposto pelo pai. Tudo mudou quando a primeira dama da família greco descobriu o relacionamento entre o marido e Martina, ameaçando expor. No segundo ano de casado envenenou a esposa com o arsênico. Aos 33 anos o casal de amantes gerou Diogo, que foi entregue a um casal de amigos brasileiros de Ludovica, que apesar de suspeitar não podia fazer nada quanto à personalidade do irmão, do contrário morreria também. A jovem Giovanna entrou na vida de Giuseppe aos seus 35 anos, sendo 15 anos mais nova esbanjava tudo aquilo que o empresário desejava. Teve uma fuga durante o percurso, mas nada que não fosse remediado com ameaças. Ao retornarem para a Itália, Giovanna gerou André, filho em quem Giuseppe depositou todas as expectativas. Seria a sua imagem e semelhança. Foi então que vieram as mortes de Carolina, da pequena Giovanna Carolina e Andréus, marido de Vitória. A morte de Giovanna foi aquela que teve menos preparações, mas já estava na hora de deixar a família, sabia demais e andava estranha nos últimos dias. Estabeleceu um contato com o primogênito, e para sua satisfação era igual a ele. Aos 80 anos, possuía forças para mostrar quem tinha poder ali dentro. Um sorriso irônico se formou em seus lábios, ao ver os dois irmãos naquela posição tão afetuosa. Esse pensamento lhe fez sorrir. Alguém devia ter dito a você minha filha que tentar ser mais esperto que eu é perca de tempo, eu sempre consigo me desvencilhar de tudo que eu faço e a morte de vocês dois não será exceção, ou melhor, a sua porque eu ainda preciso dele. Giuseppe arrancou Susana da cama pelos cabelos, jogando a mesma no chão. Não toque na minha irmã. O grito de André podia ser ouvido a quilômetros, jamais pensou em estar daquela forma. Quem você pensa que é? Preciso repetir que você faz parte da minha família, portanto deve ser submisso a mim como todos aqui? Ninguém te contou nada ainda, foi? Não seja por isso eu conto. Provido da mesma ironia que utilizava quando bebia, André iniciou, engatilhando a fúria de Giuseppe. A minha querida mamãezinha, que descanse em paz, passou uma temporada no Brasil há 45 anos atrás, né? Rapaz, tu acredita que ela se encontrou com um antigo namorado aqui e acabou indo para Itália contigo grávida? Pela primeira vez na vida, Giuseppe se viu em uma posição de surpresa extrema. Meu amigo, quando eu soube eu também fiz essa cara, minha mãe não me deu esse presente antes de ir embora mas deixou escrito, e eu achei. Imagina, o poderoso Giuseppe Greco passando pela humilhação da traição, eu venderia meus órgãos para presenciar essa cena com a minha mãe viva, jogando na sua cara sua incapacidade como marido, porque tudo que vocês viveram foi a força. Os dois riram juntos. Você acha mesmo que isso me ofende André? Eu gostava de saber que a sua mãe não queria estar comigo, me divertia com isso, o que vale para mim não é a vontade mas é a obediência, e quanto pior ela estivesse melhor para mim. Ah, você não sabe como eu gostei de ver o meu filho, o Diogo dando o cabo da vida dela. Foi muito satisfatório saber que não teria mais ninguém para te defender de mim. Inclusive, o Diogo me pediu para te avisar que entende o motivo de você ter amado tanto a Carolina. Ele estava no barraquinho onde você morava pouco antes do incêndio, conheceu ela se é que você me entende. Três homens te levaram para fora e te torturaram, mas a pessoa que matou a sua querida Carolina foi justamente ele. O Diogo, tirou até um certo proveito dela mas isso aí não foi ordem minha, ele seguiu os instintos. Giuseppe mentiu, Diogo não teve tempo de tocar em Carolina, não faria isso nem se quisesse. A moça lutou até o fim da vida, deixando Diogo com hematomas por todo o corpo. Cala a boca, cala a boca ou eu te mato aqui mesmo. André esbravejou, Giuseppe começou a rir, apontando a arma para Susana. Quando Marcos me contou o que você aprontou pelas minhas costas, eu não podia imaginar, fiquei tão decepcionado Susana. Eu vinguei ele, me livrei da Vitória e também do Ricardo, o único que tá vivo é o Diogo mas bem, ele não tem muita relevância para vocês dois né? Eu ouvi você dizendo para o seu irmão que queria morrer. Vou te ajudar agora você não vai precisar fazer esforço nenhum porque quem vai cuidar disso sou eu. Cumprindo a promessa de proteger a irmã, André se colocou na frente. Você só vai matar a minha irmã se me matar primeiro, não vou deixar você tocar nela enquanto eu estiver vivo. O André, eu não seria tão egoísta assim, você e a sua irmãzinha vão morrer juntinhos, e sabe qual é o melhor? Hoje nós vamos brincar de teatrinho, vamos replicar a cena do incêndio em que a Carolina foi morta junto com a sua querida filhinha. Ah, esqueci completamente, a idade avançada nos deixa lentos no raciocínio. Sabe aonde o Diogo está agora? Está justamente onde a Laura e o Giovanni estão, na pracinha perto do prédio dele, acredita? Isso foi suficiente para André entrar em desespero. Faz o que quiser comigo mas não toca no meu filho. Engraçado, a Giovanna me disse a mesma coisa. Olhem, o cheiro da fumaça, daqui a pouco esse lugar vai vir abaixo com nós três dentro o que vocês acham? Os alarmes de incêndio da mansão ecoaram, Susana tentou se levantar mas foi derrubada pelo pai novamente. André tentou raciocinar, precisava tirar a irmã dali e correr urgentemente atrás do filho. A prévia do incêndio teve início, sendo impedido de se alastrar pela equipe do corpo de bombeiros que já estava em frente à mansão, acompanhando a polícia. Jerônimo subiu as escadas mais rápido que conseguiu, na companhia de Gustavo e mais dois policiais. A fúria era tão grande que arrombou a porta com um só soco, fazendo um estrondo alto. Se André tivesse tido tempo para olhar para trás, teria visto justamente o homem com quem se encontrou na praça um mês antes. Giuseppe colocou a arma na cabeça de André, planejando tirar a vida do homem e depois a sua própria. Perderia o domínio sobre André apenas quando ambos estivessem mortos. Antes que Jerônimo tomasse iniciativa, Gustavo entrou no quarto, dando sinal para o delegado proteger o corpo de Susana disparando duas vezes contra Giuseppe. André conseguiu se desvencilhar dos tiros, o corpo do pai adotivo caiu aos seus pés. O sangue espargiu sobre boa parte do quarto, enquanto trovões ecoaram no céu. Susana foi retirada do quarto por um dos policiais, em estado de choque, chorando copiosamente, clamando pelo irmão que permanecia imóvel diante do corpo. Minha Giovana está vingada, da pior forma mas está vingada. Você precisa sair daqui, venha comigo. Jerônimo encarou o filho, notando a semelhança física com a mãe. Ele está morto mesmo? Eu precisei matá-lo, ele acabaria com você e eu prometi para uma certa professora bem estressada que te levaria vivo para dentro daquela viatura. André não conseguiu reagir diante das palavras de Gustavo. Venha, me dê a mão, vamos sair daqui. Suavemente, Jerônimo chamou a atenção do filho. Um tanto aéreo pela quantidade de acontecimentos obedeceu a ordem do desconhecido prontamente. A caminho da viatura lembrou-se das palavras de Giuseppe e entrou em pânico. Ele me disse que o Diogo estava atrás da Laura e do Giovanni, ele vai matar o meu. Jerônimo o interrompeu. É mentira, ele mentiu para você. O Marcos acabou de se entregar para a polícia, disse que matou ele, a Vitória e o Ricardo. Pretendia fazer o mesmo com o Giuseppe, e depois viria para matar você e a Susana, queria ficar famoso na mídia por matar toda a família greco. O Giovanni está em um encontro romântico com a Laura. Passeando, aproveitando a folga que a Susana deu a ela, se quiser a gente passa pela praça perto do prédio só para você ver, não tem como descer agora porque está em estado de choque mas se não confia em mim eu te mostro. Demonstrando total empatia, Jerônimo sugeriu. Não, me leva para qualquer outro canto, só me tira daqui. Eu quero apagar e só acordar amanhã. Passava das duas da tarde, Jerônimo sabia que era humanamente impossível alguém dormir por tanto tempo. Levaremos você a um hospital, você será medicado e vai dormir por um bom tempo provavelmente, fique tranquilo que eu aviso ao Giovanni, logo ele estará com você. Susana precisou ser levada em uma ambulância. Os integrantes do Instituto Médico Legal entraram para recolher o corpo de Giuseppe. André. Emily desceu da viatura, envolvendo o mesmo em seus braços. Eu estou aqui com você, tá bom? Tive tanto medo Emily, foi horrível. Ele. Você não está em condições de falar André, calma. Um ciclo de horror havia sido encerrado, restava agora remediar as consequências. Os dois filhos de Giovanna Greco foram levados ao hospital, cada um com seus respectivos traumas, com um problema grave para ser resolvido.